Vamos lá, vamos lá, deixa eu falar, deixa eu que Inglaterra, rapaz, tá na Espanha, é, é, Santiago Bernabéu, a nossa querida Cleo Costa tá lá porque tem final da Champions League, o jogo é na Inglaterra, mas claro, ela tá na Espanha, lá no Santiago Bernabéu, porque ela está em Madrid nesse momento, claro, tá a torcida lá, a torcida eufórica do Real Madrid, querendo aí levantar mais uma taça, e claro, daqui a pouco tem a grande final, Real Madrid contra Borussia Dortmund, é a final da Champions League, Cleo, menina, conta pra gente como é que tá a expectativa aí, boa tarde! Muito emoção na Espanha! Boa tarde, Wellington, boa tarde a todos, como vocês podem sentir essa energia, ó, aqui o jogo começa às 21 horas, né, daqui a 4 horas, mas aqui, todo ao redor do Real Madrid, do estádio Santiago Bernabéu, já tá lotado, muita gente aqui, nessa expectativa que o Real Madrid, eu também sou madridista, estamos na expectativa que o Real Madrid vai ganhar, né, e vai trazer mais um título aqui pra Espanha. O estádio Santiago Bernabéu também vai fazer essa transmissão ao vivo, a partir das 9, essa galera que tá toda aqui fora, depois vão entrar, e ver, assistir o jogo, né, que vai ser desde a Inglaterra, mas aqui, todo mundo animado, na expectativa, muito barulho, muita gente feliz, tá aí, esperando esse título! E aí, Cléo, como é que tá aí a euforia por parte da torcida do Real, ou há um respeito ao Borussia nesse momento aí? Não, agora mesmo é Real Madrid, porque não tem a torcida alemana que não está aqui agora mesmo, é que só predomina Real Madrid, né, como vocês estão vendo aí ao vivo, direto do estádio Santiago Bernabéu, até porque Real Madrid agora é o favorito, né, já está vindo de uma temporada de várias vitórias, do lado da Copa da Espanha, então é um time que está muito favorito nesse momento, apesar de que o Borussia também já é uma surpresa, né, no meio dos campeões agora mesmo, porque ganhou o Paris Saint-Germain, agora na semifinal, então tá aí essa surpresa, né, desse time alemão, mas a expectativa do Real Madrid é sempre o Real Madrid, né, aqui é considerado o melhor time do mundo! Cléo, Cléo, que o Paulo e Pimpim, tem três brasileiros, Militão, Rodrigo, né, e Vini Júnior, e todo mundo fala aí, a torcida no jogo passado pediu para ele ganhar a bola de ouro, será que acontece? Será que acontece, Cléo? Vai depender do jogo, né, Cléo? É, mas eu acredito que sim, os brasileiros aqui são muito queridos, e o Vini realmente é um fenômeno, teve aqui uma época essa questão da, com o Vinícius, né, da discriminação, do racismo e tal, mas muitos espanhóis sabem que no Vinícius é um grande jogador, é um fenômeno, é muito querido também pelo técnico do Real Madrid, os brasileiros são muito queridos, e a expectativa também para esse jogo está no Rodrigo, né, o Rodrigo é um grande jogador e muito querido também pelo técnico do Real Madrid. Pronto, Cléo, segura no ao vivo, a gente quer mostrar também a imagem da torcida do Borussia, a torcida do Borussia também está animada, os alemães também estão se preparando lá, e eles não vão vender barato, é uma derrota que seja para o Real Madrid, mesmo sendo esse papão de tiro, sobe o som aí da torcida do Borussia, olha aí, olha lá, olha lá, com a torcida do Borussia lá na Alemanha, enfim, olha lá, levaram com muita cerveja e salsicha, né, aquele salto no chão, alemão com muita salsicha, né, alemão com muita salsicha, né, mamãe? É, aí, então, toda a expectativa nesse momento, nessa final na Inglaterra, né, entre Espanha e Alemanha, Real Madrid e Borussia Dortmund, diga, meu filho. Para você, da Borussia, para o Real Madrid, para mim, eu estou torcendo pelos brasileiros, né, claro. A Cré, eu já disse que torce para ele. É, e para o Vini ser o melhor do mundo, que ele merece demais, né. E o Real Madrid, é claro, meu amor, desde pequeno. Desde pequeno, tá aí, todo mundo da torcida aqui do Brasil, só para os brasileiros. Eu, estamos com você aí na torcida, viu? Na torcida, até porque, até porque teve, em anos passados, o time do Real Madrid, a metade eram jogadores brasileiros, né, eu percebi isso. Uma época, estava o Marcelo, né, então, quando estava todo, já metade do time eram brasileiros. Então, por que não ser o Real Madrid? Os Galáticos com o Ronaldo, né, Cicinho, é, vários brasileiros. Vira a câmera aí, para a gente ver como é que está aí a concentração da torcida. Vai, Cléo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, lá em Madrid, vocês chegando agora, imagem direto de Madrid, com a nossa querida Cléo Costa. É o lado de fora do estádio Santiago Bernabéu. O maior estádio do mundo, hein? É o estádio do Real Madrid. A torcida está lá, vai assistir daqui a pouco do telão a concentração para essa grande final na Inglaterra entre Real Madrid e Borussia Dortmund e a Rede Meio. Claro, não perde um instante, Rede Meio. Não perde um lance acompanhando os principais fatos do Brasil e do mundo, Pipi. TV Meio em Madrid, galera. Vamos apurar. Obrigado, Cléo. Está mais. Está aí a nossa queridíssima Cléo Costa, maravilhosa, com esse vivo lá de Madrid. Eita que a torcida está se animando para essa final, Pipi. Está todo mundo.